Você que é publicitária, empresária, professora ou mulher comum, já pensou em fazer um ensaio sensual? Hoje nós da Estão Online vemos aqui em um hotel saber como isso é possível, porque algumas mulheres procuram uma empresa especializada para realizar esse sonho. Vamos lá? Darcy, me conta como surgiu a ideia de criar a Nude. A Nude surgiu um churrasco, uma amiga minha tinha muita vontade de fazer um ensaio sensual, transformar esse ensaio numa revista e presentear o noivo dela. E aí, como a gente já trabalhava com fotografia, ela perguntou se eu toparia fazer um ensaio dela e transformar esse ensaio numa revista. Então a ideia surgiu daí. Aí logo eu convidei a Jane, que também é fotógrafa, minha sócia, e daí é que a gente começou esse projeto aí, que já tem cinco anos. E como que é o perfil dessas mulheres? 90% das nossas clientes são mulheres casadas, e elas procuram a Nude para fazer um ensaio para o marido, ou para dar de presente numa ocasião especial. Mas a gente costuma brincar, assim, que na verdade isso é um pretexto. Porque é uma realização pessoal para a mulher mesmo, né? A gente já fotografou mulheres com mais de 70 anos, todos os biotipos. Então, assim, é um trabalho que pode ser feito por qualquer mulher. E vocês já passaram por alguma situação engraçada ou constrangedora? Já teve coisas muito diversificadas, né? Então traz a camisa do time, sei lá, ah, eu gosto de flores, vou fazer uma foto com a flor preferida dele. Já teve cliente que trouxe, sei lá, o gatinho do namorado. E aí a gente fez algumas fotos também com o gatinho, ela com o gatinho. Então são situações divertidas, eu diria. Cris, primeiro me conta, por que você resolveu fazer um ensaio sensual? Bom, eu sempre tive esse sonho, né? De fazer umas fotos mais ousadas, mostrar mais meu corpo. E você ficou satisfeita com o seu corpo, com as fotos? Como foi ver o resultado? Nossa, foi maravilhoso. É, tudo. Acerto das lingeries, cores, tudo. E no dia foi, assim, surpreendente. Maquiagem, a equipe da produção, né? E como foi a reação do maridão quando viu? Nossa, ele ficou... Ah, ele ria. Ficou surpreso também. Ele falou, nossa, fica muito legal, né? Ele também não esperava que fosse tanto. Pensou que era uma coisa mais amadora, sei lá, né? E muito profissional. Deu uma esquentada no relacionamento também? Deu. Cris, me conta por que você decidiu fazer um ensaio sensual? Ah, eu decidi porque eu gosto muito desse negócio de sensualidade, de foto nu. Eu sempre quis fazer uma revista. É o meu sonho. Rô, me conta primeiro em que você se baseia para ajudar a mulherada? Você conversa, você fala o que você gosta? Me conta um pouquinho como é esse papo. Eu preciso saber a numeração da calcinha, a sutiã, a cor que ela gosta, a linha do ensaio que ela quer. Então, em cima dessas informações, eu monto algumas sugestões de look. E aí, aqui no ensaio, a gente vai usar cinco opções. E o que mais elas me pedem é espartilho, que não estão acostumadas a usar no dia a dia, né? E agora, como que você vai fazer para ajudar aqui a Cris? Então, nós vamos escolher cinco figurinos. Então, eu trouxe aquela variedade ali. E agora a Cris vai escolher, assim, o que ela mais gosta, o que ela se identifica. A gente vai provar para ver se fica bom no corpo. E aí, a gente vai separando as figurinas que ela vai escolher. E aí, Cris, você gostou de fazer ensaio? Se sentiu bem com o seu corpo? Como foi? Nossa, eu amei. Achei o máximo. Me senti super à vontade durante o ensaio. As meninas me deixaram super à vontade. Fiz coisas que nem eu acreditei. As fotos, eu acredito que ficaram lindas. Estou muito feliz. E você faria, assim, um ensaio para uma revista de verdade? Nossa, depois de hoje? Na hora. Essa daqui é a revista. Dá para mostrar alguma? Como fica? Essa é a revista Nude Prêmio. E o legal é exatamente que, além de ser a revista ter foto, ela tem a parte de texto também. Então, ela tem entrevista, então tem uma série de coisas que exatamente tem pôster e aí ela fica bem próxima de uma revista que você vê na banca mesmo, só que é um exemplar único que fica com a cliente. A gente tem a opção do álbum, que é com capa dura, que também é uma opção bacana. E a gente tem uma revista um pouco mais simples, que é sem texto, mas que também é muito legal. A qualidade é a mesma. Toda mulher deveria fazer um ensaio sensual, porque você acaba se descobrindo, né? Você descobre um sorriso, você descobre partes do seu corpo, você descobre a sensualidade que há dentro de você. A qualidade é a mesma coisa.